Seu garçom Ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguente do lado Qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa Não me levanto nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão Uma caneta, um tinteiro, um veloz e um cartão Não se esqueça de me dar palitos E um cigarro pra espantar mosquitos Vá dizer ao charuteiro Que me empreste umas revistas Um esquema e um cinzeiro Seu garçom Faça o favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja arrebentada Um pão bem quente Com manteiga aberta Um guardanapo Um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado E eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguente do lado Qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez Para 344333 E ordene ao seu Osório Que me mande um guarda-chuva Aqui pro nosso escritório Seu garçom Vai perguntar ao seu freguente do lado Qual foi o resultado do futebol 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 Obrigado.